Gostava que visses o que vejo daqui. Sempre que volto a Lisboa venho aqui. Guincho. O interminável ruminar das ondas, misturado com as tuas cinzas. Perdi o horizonte em 2006. Queria ter partido antes, muito antes. Deixei a maresia e atravessei a Europa no Peugeot 206, carregado de instrumentos, microfones, péres, livros e alguma roupa. Aqui, podia ser qualquer outro lugar. Música 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 Música